mouse bluetooth e wireless app tech ele é compatível com windows e mac sendo ergonômico e confortável sensibilidade de 1200 dpi para ativar a conexão bluetooth é muito fácil basta pressionar os três botões de forma simultânea após ligar já irá aparecer o dispositivo em seu aparelho para a conexão e está pronto para uso e além disso como segunda opção o mouse também é wireless plug e play com uma conexão usb o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador de alimentação de uma pilha AA